Eu sou a água, sou a terra, sou o ar Sou portela, um sonho real Um grito de alerta à natureza que encanta a passarela Eu sou a água, sou a terra, sou o ar Sou portela, um sonho real Um grito de alerta à natureza que encanta a passarela E segue, segue os passos do Criador Vai minha águia guerreira Leva esta mensagem de amor E Oswaldo Cruz, clima dureira Água, ponte eterna da vida Guerra, templo da evolução O homem surgiu, brincou de criar Descobriu tanta riqueza É preciso competir sem destruir Viver em comunhão com a natureza É o rio que corre a caminho do mar A flor que se abre na primavera O vento é a esperança que vem renovar O sonho de uma nova é É o rio que corre a caminho do mar A flor que se abre na primavera O vento é a esperança que vem renovar O sonho de uma nova é É hora de darmos as mãos Lutarmos pro mundo mudar Lutarmos pro mundo mudar O líder de cada nação Precisa falar pra pensar A palavra A palavra A palavra é união Pra reconstruir o nosso lar Brasil O teu verde é o símbolo da vida É nova É nova a tua energia Meu coração é o meu país O sol vai brilhar E anunciar Um futuro mais feliz Olha que eu sou Eu sou a água A sua terra Sou o ar Aleluia Sou o portela Um sonho real Um ligo de alerta A natureza que anda passarela Eu sou a água A sua terra Sou o ar Sou o portela Sou o portela Um sonho real Um ligo de alerta A natureza que anda passarela